Olha, eu vou gravar esse vídeo aqui, eu vou te explicar sobre o Thumb Tech. E aí, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Eu vou te passar aqui um conteúdo grátis que eu passo na minha mentoria. Olha, primeiro, você tem que criar um perfil profissional, né? E aí, eu vou te mostrar aqui, quando eu falo um perfil profissional, é isso aqui, ó. Se a pessoa digitar House Clean no Google, o que ela vai achar? Olha o tanto de gente fazendo tráfego pago. Vamos clicar aqui nesse site aqui pra ver. Então, a pessoa coloca aqui tudo, olha aí pra você ver. Então, eu quero te passar a visão dos profissionais que estão na sua frente e que você tem que ter pra chegar nesse patamar, né? Eu vou te mostrar o eu, né? Aqui o meu ramo é diferente, mas... Eu tenho um perfil aqui profissional, né? Aí tem o site da minha empresa. Aí, se a pessoa entrar aqui no meu Instagram, ela vai ver os meus trabalhos, né? Você tem um Instagram com seus trabalhos do antes e do depois? Tipo, um site aqui, vamos ver se eles têm foto de antes e do depois. É. Eles pegaram as fotos aqui e colocaram de organização. Isso chama a atenção do cliente. Você tem que ser criativo e ter um marketing, né? Tá bem bacana o site deles aqui. Vou pegar ela aqui pra te dar ideia, ó. Olha. Vamos ver se elas... Estão fazendo certo. Esse aqui é um perfil que não tá bacana. Agora, esse aqui tá profissional. Olha aí. Mas o perfil não tem, é... Parece que não tem muito engajamento, né? Mas, então, perfil profissional. Por exemplo, se o cliente... Quando eu mando o cliente do estimate, eu pego e mando o meu Instagram junto com os trabalhos, né? E aí, isso aqui chama a atenção do cliente, né? Olha aí. Não sei se você tinha visto... Antes, os perfis, se você imaginou algo. Agora, vamos... Beleza. Você tem que ter um perfil profissional. Vamos voltar pra cá. Pro Thumbtech. Aqui, na parte de leads. Aqui, o cliente vai mandar o lead. Eu não uso aqui. Porque eu sempre espero mandar mensagem. Então, você... Sempre pega o e-mail com o cliente. Se você não pega o e-mail, eu gosto de mandar os estímites todos no cliente. Por e-mail, eu venho aqui em criar um estimate na mensagem. Aqui, tá vendo? Os três pontinhos aqui em cima. Aí, você rola até embaixo. Vai estar o e-mail do cliente. Agora, aqui em serviço. Você vai... O meu pode ser diferente de limpeza. Eu tenho que criar um perfil pra limpeza pra ver como é. Aqui, quando eu vou em editar, eu deixo até aqui embaixo aqui, ó. Será que eu sou uma monta? Aí, eu digito o quanto que eu quero colocar. O mínimo que eu posso colocar é 95. Eu já coloquei 95 e já gastei. O meu total dessa semana. E agora, só segunda-feira que volta. Entendeu? Então, como você trabalha só com limpeza, você não vai mexer com mais nada aqui. Você só vai vir em editar o seu orçamento, né? É aqui que você faz. Aqui... Você tem que colocar a região. É... Aqui, quando eu vou no meu aplicativo... Para mim, ver a região que eu estou... Eu vou te dar um exemplo. Como é só limpeza... Eu vou ter que fazer outro perfil pra ver como que é. Porque aqui... Ó... Eu vou te dar um exemplo aqui de... Pintura de gabinete. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Travel areas. Eu marquei aqui... Só as cidades... Aqui perto. Eu não marquei cidades longe. Entendeu? Ó... Lee Country... Fortemais... Esteiro... Bonira... Sanibel... É... É... Então... Eu marquei aqui no mapa, ó... Só as cidades... Aqui na minha região. Tipo... Eu estou vendo que tem Marco Island... Marco Island aqui... Mas não é interessante pra mim ir pra lá. Que é longe. É... No caso, não é Marco Island. É Naples, né? Que Marco Island eu desmarquei. Então... Eu selecionei a distância... Que fica tipo uma hora da minha casa. Que eu não quero viajar mais de uma hora pra trabalhar. Entendeu? Aí aqui... Você edita as cidades... Pra onde você quer ir. Aí aqui você coloca... Se você tá disponível. Aí aqui você aumenta o valor também. Se tiver alguma dúvida... Você traduz. Aí aqui... Você não vai olhar mais nada... Porque você é só limpeza, né? Aí aqui as notificações... Que chegam pra mim. E aqui tem o perfil. É interessante você pegar aqui... E escrever tudo que você faz... Na introdução... Colocar uma foto bacana sua... Ou... Eu quis colocar a minha foto... Porque a pessoa vai vir, né? Quem que é a pessoa... Pra ela já não ter expectativa. Ela já vê quem é que vai, né? Fazer o orçamento dela. Aí aqui eu coloquei fotos do meu trabalho. Olha aqui... Para os clientes... Tá me... Dando o review. Aí eu venho aqui... E peguei aqui... Ver todos os reviews. Get reviews. Aí... Eu vou... Enviar... Pra você me dar um review aqui. Beleza? Miriam. Aí tá até a mensagem sua aqui. Vou mandar depois. Aí beleza. Vou mandar aqui... Eu vou te... Vou mandar esse vídeo... E se tiver alguma dúvida... Você me manda. Esse é só o Tobitec. Só o Facebook... Eu vou fazer outro... Vou te enviar. Beleza? Ah tá. Aí eu vou voltar aqui... Na parte do cartão. Aqui, ó. Em profile. Aqui. Você vai em profile. Tá vendo aqui embaixo? Fica marcado azulzinho... Onde eu vou. Tá vendo? Aí você vai aqui em configuração... Aqui em cima na rodinha. Vai. Travou. Travou. Vai. Vai. Agora foi. Aqui, ó. Na... Na engrenagem lá em cima. Tá vendo aqui? É... É... Payment. Aí você vem aqui, ó. Você clica em cima do cartão. Você vai retirar o cartão. E... Aqui embaixo você vai adicionar o cartão. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida... Você me manda. Aí do Facebook e dos aplicativos... Eu vou te mandando aí. Beleza? Qualquer dúvida... É só você me falar... Que eu te envio o vídeo. Se o vídeo ficar gravado... É só você voltar e ver de novo. É... Me diz se ficou um vídeo explicativo. Se você entendeu. Se você tá voando. Se você não entendeu direito. Que eu faço. Outro vídeo te manda. Beleza? Tchau.